Adrian Newell faz visita a Aston Martin em possível contratação e Alpine indo atrás dos motores Mercedes com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Flávio Briatore. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, temos duas notícias bem interessantes aqui da Fórmula 1 nesta quinta-feira, lembrando que ontem tivemos o nosso vídeo falando das expectativas, horários, previsão do tempo, pneus, enfim, sobre o grande prêmio da Espanha. Vamos então começar com Aston Martin, isso porque temos uma notícia aqui bem curiosa. Nós sabemos que o destino de Adrian Newell ainda não foi oficialmente definido, alguns portais têm falado que ele já assinou com a Ferrari, só que agora surge uma informação que pode na verdade mostrar que essa assinatura não foi feita. De acordo com a matéria que você confere na fonte aí da descrição, a Aston Martin recebeu uma visita do mago da aerodinâmica em uma tentativa de contratá-lo para a equipe. Isso coloca, obviamente, a Ferrari em uma luta cada vez mais dura para garantir o serviço de Newell, e se é que ela está ainda querendo o serviço dele, porque também tem um rumor que contraria o da assinatura, falando que a Ferrari tinha desistido. Outras equipes também estão interessadas, como por exemplo, McLaren e Mercedes. A contratação de Newell por parte da Aston Martin poderia levar a uma renovação da parceria com o Dan Fellows, que é o diretor técnico da equipe, e uma possível colaboração com o Fernando Alonso também é uma pauta importante, já que o Newell expressou publicamente a sua vontade de trabalhar com o espanhol. Enquanto isso, a Ferrari, além de não contar com a contratação do Newell, também pode enfrentar a saída do seu chefe de chassi e aerodinâmica, Enrico Cardilli, que tem uma proposta da própria Aston Martin. Ou seja, a Aston Martin continua no seu investimento pesado para se tornar uma equipe de ponta na Fórmula 1, a fábrica está nos seus finalmentes ali, deve levar mais um tempo até ser totalmente construída, mas é uma fábrica de última geração, instalações novas de última geração, dizem até mesmo que é mais moderna que a da Ferrari, está investindo pesado também em pessoal, em pessoas capacitadas para as suas áreas, o Dan Fellows foi uma dessas, e agora buscando Enrico Cardilli e também o Adrian Newell. E o Newell, na verdade, está numa posição privilegiada, né? Porque ele tem as quatro principais equipes da Fórmula 1, na verdade, com exceção ali da Red Bull, e você quiser colocar a Aston Martin no bolo, você tem quatro equipes grandes com potencial querendo os serviços dele. A Mercedes já falou que é sim uma possibilidade, a McLaren também, inclusive parece que a McLaren já até fez uma proposta, a Aston Martin está interessada e também parece que já tinha feito uma proposta antes, e você tem, obviamente, a Ferrari, que está nesse burburinho há muito tempo. É uma posição privilegiada, ainda mais que ele pode trabalhar com Alonso, ou com Hamilton, ou então voltar para a McLaren, ou então ajudar a Mercedes, enfim. Você tem uma série de fatores aí que vão permitir ao Adrian Newell tomar a melhor decisão possível, e nós só temos como acompanhar agora. Essa questão da Aston Martin é importante porque a Aston Martin terá motor Honda, que é um motor que o Adrian Newell já está trabalhando na Red Bull há alguns anos, se não me engano, desde 2018 ou 2019. Não vou lembrar agora qual ano exato, acho que 2018, né? Então ele já conhece, já sabe como é o trabalho da Honda, como colocar esse motor da Honda no seu chassi, né? Como fazer essa integração, enfim. Tem esse ponto a ser considerado, além do Fernando Alonso, que ele já definiu publicamente, além de todo o investimento, ele vai ter garantia de dinheiro, instalações modernas. Tem um pacote muito atraente a Aston Martin, a Ferrari também, mas a Aston Martin não fica tão atrás não em termos de atratividade desse pacote e dessa proposta. Aí vamos ter que esperar para ver e eu quero saber a sua opinião nos comentários se você apoia uma ida do mago da aerodinâmica para a Aston Martin. E se você quer camisetas da Aston Martin, do Alonso, da Ferrari, de todas as equipes e pilotos, inclusive camisetas especiais de lendas da Fórmula 1, você encontra na paddock.br, tudo com desconto e frete grátis com o cupom RessacF1. Tem camisetas, moletons, produtos de alta qualidade. Entra pelo link na descrição e não perca essa oportunidade. E também não perca a chance de entrar na Summer Sale da Instant Gaming com preços baixíssimos até 85% de desconto, grandes jogos estão em promoção e tem também a pré-venda do F1 Manager 24 por um preço especial. Entra aí na descrição no link da Instant Gaming e você também ajuda o canal. Assim como links da Amazon, tem o link também geral para você adquirir produtos. Agora vamos para a notícia principal deste vídeo que me pegou de surpresa quando eu estava lendo, que é o seguinte. Luca de Mel, presidente da Renault, CEO e tudo mais, planeja abandonar os motores Renault, e isso nós já estamos vendo há algum tempo, já é a terceira vez que nós estamos falando sobre esse assunto aqui, e quero adotar um novo fornecedor a partir de 2026. Possivelmente a Mercedes, e é aí que as coisas começam a ficar bem interessantes, se é que você me entende. Essa mudança se alinha a uma visão que o De Mel tem de criar um Airbus europeu de quatro rodas na Fórmula 1, posicionando a Alpine como uma marca europeia independente. Em termos de marketing, os motores Mercedes seriam a melhor opção, porque a Alpine quer se posicionar como uma marca própria, sem a forte ligação com a Renault. Ou seja, eu vou fazer um parênteses aqui no meio da notícia. A própria Renault não quer ter a Renault como marketing, como empresa ali fazendo parte do projeto, nem eles confiam na própria marca. Voltando à notícia, um carro de Fórmula 1 francês com um conjunto alemão, no caso motor alemão, e montado na Inglaterra, se aproximaria da tal visão do Luca De Mel de ter um Airbus europeu sobre quatro rodas. A atual fábrica de motores da Renault, que fica lá na França, está obsoleta e não consegue competir com os melhores motores híbridos da categoria, faltando até mesmo, dizem, 50 cavalos de potência. Alguns falam 20, outros 30, alguns falam até mesmo 50 cavalos, o que é um mundo de diferença. Só que não para por aí. Se você acha que a brincadeira já está interessante aqui, repare nisso. Flávio Briatore foi contratado pelo De Mel para fazer uma limpeza na Alpine e negociar o melhor cenário para a equipe a partir de 2026, com a Mercedes sendo a primeira opção em termos de motores. Uma parceria com a Mercedes permitiria a Alpine se apresentar como uma equipe francesa que não fica totalmente com seu vínculo ali com a França, e a Mercedes estaria interessada na proposta para poder substituir a Aston Martin, que a partir de 2026 vai ter o motor Honda. Então ela manteria o seu cartel de clientes na Fórmula 1. Dito tudo isso, devo salientar que a chegada do Flávio Briatore é o que com certeza mais chama a atenção nessa história toda. É claro que a Renault não ter confiança nela mesma, é só mais um capítulo das várias vergonhas que essa empresa tem passado na Fórmula 1 nos últimos anos, inclusive passou vergonha no EEC também, com os dois carros abandonando. Só que você chegar ao ponto do Flávio Briatore voltar à Fórmula 1 é aquilo que a gente já conversou em outros vídeos, né? Na verdade o único punido, entre aspas, naquela situação toda foi o Nelsinho Piquet. O Briatore entende de Fórmula 1? Demais! Com certeza é um dos caras que mais entendem de Fórmula 1, tanto é que até as tramóias dele deram certo. O cara entende, isso não tenho que negar, se ele fosse falar por uma hora sobre Fórmula 1, eu ia escutar uma hora tranquilamente. Agora, existe aí um aspecto moral que a gente pode entrar e chama a atenção que ele é que vai estar fazendo, é ele que pode ser o salvador da pátria para a Alpine, só que uma Alpine sem vínculos com a Renault em termos de motores. O Briatore foi justamente o responsável pelo período de sucesso da Renault na Fórmula 1 como equipe de fábrica. Então é isso, essas são as notícias, eu quero saber a sua opinião, a sua visão sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, possivelmente teremos um segundo vídeo hoje à noite, repercutindo mais ainda sobre o grande prêmio da Espanha. Um grande abraço, valeu e falou!